Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nia! Mais um vídeozinho que eu tirei de live, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu não vou ficar fazendo isso muito, mas antes de eu revelar o rosto, eu já tinha gravado esse vídeo pra justamente postar aqui depois que eu revelar meu rosto. E eu não podia deixar de postar essa partida incrível, mano. Essa partida no início parecia que tudo ia dar errado, tava tudo dando errado. Só tá acontecendo bosta na partida e de repente... Ah, e vocês vão ver no vídeo, mano. E eu vou aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha do Fast Vault, como não é um vídeo focado em build, eu vou resumir pra vocês. É a buildzinha que eu consigo dar o vault muito rápido, pular um pallet, mas não é muito rápido. E o Iron Will e o Dead Ride pra poder me facilitar nas chases. Vocês vão entender muito bem do que eu tô falando na partida. Foi incrível essa partida, vocês vão amar, eu tenho certeza. Eu garanto que vocês vão gostar muito, velho. E aqui eu vou com a terninha verde, tá bom? Com a bateria verde pra aumentar a duração da lanterna. E o Rubber Grip pra aumentar a precisão da lanterna. E então é isso, gente. Bora pra partida. Ah, não. Ah, não. Me dá um outro heavy, um Call to Win Farming. Um... Um Macmillan State. Me dá essa merda, não. Tá bom, mas vamos lá. Eu sou no mapa deus, nossa senhora, velho. Eu tenho muito azar, né? Não tem como, eu tenho muito azar. Eles botaram esse mapa. Tá, menos mal, ok? Pelo menos pode ser que não seja o que eles, Telf. O cara... É um fucking... Oni, velho. Nossa, esse pallet aqui é muito unsafe. Ah! Mais outro pallet! Caraca! Velho, ele dá uma volta por onde ali, mano? Ele dá uma volta por onde, velho? Eu até fui aqui. Ah, ele subiu aqui. Ah, pode crer. Eu só voltei aqui pra conseguir entender o que ele fez, velho. Que isso, mano? Chegou um... Long hit de... Jesus Cristo, velho. Caralho, mano. O bagulho foi embora com o long hit, velho. Ué? É, eu sabia que chegou uma coisa errada. Eu sabia que chegou uma coisa errada. O que que tá acontecendo? Eu sabia que chegou uma coisa errada, velho. Obrigado, Dela Cruz, por dois meses, mano. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Meu Deus, obrigado pelo Donate. Obrigado pelo Sub também. Ah, pegou pra lá o babaco, lá. Obrigado pelo Sub, Alvin. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado de coração também, velho. Valeu pelo apoio, mano. É noisers. É noisers. Essa partida vai ser uma merda. Eu já tô até vendo. Obrigado, miguinha. Ó, Liruliro, mano. Ah, caralho. Começamos assim como? Eu vou ver quem deu a Donate, mano. Calma aí. Meu Deus do céu. Liruliro, Ghost Safari. Depois fala de mim. Liruliro, snipando, mano. Liruliro, snipando no início da live já, mano. Você tá louco, filho. Por exemplo, o Liruliro. Nem parece que essa cladestia tóxica manda a Frozinha pros outros. Oh, hey. Talvez amanhã. Vou subir aqui, mano, que ele não vai conseguir fazer nada, eu acho. Não esperava, não sabia que tinha um buraco ali. Tomei um cagaço. Não esperava que tinha um buraco ali, velho. Nossa, mano. Acabou com a minha garganta já. Caralho. Preciso de uma bala. Caralho. Eu achei que só tava aberto a um lado, velho. Que triste. Essa aqui já perdemos, já. Caiu rápido demais, não, pô. Demorei um minuto pra cair um minuto e meio, pô. Foi rápido, velho. Ai, Liru, Liru. Me rila, Liru, Liru. Tenho que o Liru, Liru. Tira esse macro. Tira esse macro agora. E aí, que tiro o macro? Vamos, Liru, Liru. Agora esse One vai ver, velho. Ele vai ver o nosso JNHUD que a gente vai fazer. Só bora, Liru, Lira. Manda só salve, Jão. Serve, serve. Sejam bem-vindos, gente, viu? Quem chegou deu um oizinho pra mim. Eu tava aqui concentrado aqui na... Na malemolência, tá ligado, velho? Já girei a Wellington. Ele vai muito bem aqui, velho. Nossa, mas esse cara pega o poder toda hora, velho. Essa aqui eu já morri, mano. Aqui a gente só dá pra brincar agora mesmo. Odeio esse mapa, meu Deus do céu. Ele nem veio aqui. Ele tá pra lá. Tem um cara que foi um girador lá em cima. Vem lá. Ele só foi indo pra lá, né? Provavelmente, já. Tem uns lugares nesse mapa que pro One é bom, hein, velho? Pro poder do One. Very interesting. Tem muito que ele tá vindo aqui de novo, mano. Bem bunda essa partida. É uma partida bunda. É aquela partida que tu fala, ah, mano, acaba logo. Será que ele não vem aqui, né, mano? Mas ele tá embaixo. Tá embaixo, pô. Não é possível que ele vai vir aqui. Será que o Liru Liru salve o cara, mano. Liru Liru salve o cara. Quando você vai fazer o 3-6 e o 1-0, o 3-6 é simples. W-A-S-D, enquanto eu giro o mouse pro outro lado, ó. Pum, pum, pum. Se eu tô indo pra esquerda, eu giro o mouse pra direita, ó. Se eu tô indo pra direita, eu giro o mouse pra esquerda, ó. Esse é o 3-6. E o 1-0 é o AD. Que é mais difícil, o mouse já é mais difícil. Tem que fazer de forma certinha pra dar certo, tá ligado? Né, porque se tu fizer de forma errada, não vai dar certo, né? Vai dar errado, né? É questão de lógica da matemática. Por isso na escola. Se der errado, vai dar errado e der certo, dá certo. Faz sentido? Não faz sentido, Bejovski? Deite, baca. Uma foda que esse bote é uma merda. Vou salvar o Liru Liru. Pum, na foda. Caralho, dei de cara com o demônio. Literalmente, dei de cara com o demônio. Ai, caralho. Os caras vêm do lugar que eu nunca espero, mano. Tá vindo aqui, mané? Mete pé, mete pé. Você tomou café, só tá elétrico? Tomei café não, mané. Eu não tomo café, sabia? Eu não tomo café, eu tomo leite. Nem Nescau, Todd, eu tomo leite, velho. Leite puro, bota um açúcar, GG, velho. Eu sou fit, mano. Bedeira. Me rila, Liru Liru. Liru Liru, me rila, Liru Liru. Açúcar? Sim, velho. Leite sem açúcar não tem gosto, porra. Corrível. Muá, que isso, azar. Não toma café? Eu não tomo café, velho. Não, já tomei café, mas... Eu não tomo, velho. Porque a cafeína vicia, né? Claudio me disse. Toma! Achei que ele ia vir em mim, ele saiu de mim. Aqui em cima provavelmente eu tô morto, mas depende. Depende do ocorrer da precedência. Depende do quão rápido esse cara tá. E ele tá bem rápido. Bem rápido mesmo. Pegando sangue de quem, querido? Eu, hein? Parece doido. Toma! Toma! Metralhador de lanterna, velho. E aqui não tem mais nada não, mas, né? Já gastaram, mas, né? Toma! Toma! Morrendo de medo, cadê ele? Toma! Ah, eu vou morrer, eu tô muito triste, cara. Eu quero é muito ficar vivo, tá? É legal, velho. Vai atrás do outro, por favor, eu morro no gancho. Tudei aqui que aquele não consegue fazer nada, eu acho. Não com o poder. Toma! 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 Agora tomei. Ah! Toma! 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 Olha lá, acabaram o gerador. Olha lá, acabaram o gerador. Olha lá, olha como é que acabaram o gerador. Olha lá, o bando já vai deixar? Dead Rage eu consigo, hein. 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 Não tem jeito, tá bom? Vou trazer aqui pro canal. E me fala aí se vocês gostaram desse formato, que é um formato um pouco diferente de vídeo, mas o outro formato não vai mudar, tá bom? Só quando for um bagulho de live assim que eu vou fazer umas edições diferentes e tal, umas coisas diferentes. Espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham se divertido, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost